A gente tá meio desconcentrado aqui de tão bom que é isso. Não dá pra parar de comer, gente. Pelo amor de Deus. Ó, agora só um esclarecimento que o pessoal tá acostumado a ver os aniversariantes logo no começo do programa, né? Mas pra respeitar a agenda do nosso maravilhoso Edson Cordeiro, a gente colocou ele pra cantar antes, né? A gente troca aqui a ordem dos fatores, que não altera no final, porque todo mundo fica sabendo de tudo, né? O importante é que a informação a gente vai trazer agora, né? E a gente recebe muito bem o nosso convidado também, né, meu querido? Com certeza. Então vamos falar dos aniversariantes do dia? A gente começa aí com a Glória Menezes, brilhante Glória Menezes, fazendo aniversário hoje. Um beijo enorme pra você. Parabéns, maravilhosa. Helena Fernandes, que tá um pouquinho sumidinha da TV, mas que eu adoro essa mulher. Eu comecei a assistir Helena Fernandes lá, lembra no Caça Talento, da Fada Bela? Ahn. Com a Angélica? Ela, ela era vilanzona. É uma linda, né? Amo a Helena. Beijo enorme. E a Patrícia Poeta também tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. Um beijo pra você, Patrícia. Muito bom. E acabou. Só isso de aniversariante? Só esses três. Daqui a pouco você vai contar o que pra gente? Menina, é aquela treta, é aquela bola cantada. Novela mexicana? É novela mexicana. Só que não é só uma simples novela mexicana. É uma novela mexicana, assim, com requintes. Ela tá toda diferentona hoje. Ah, é? Tá toda diferentona. Daqui a pouco eu vou contar pra você. E o que mais você vai contar? Bom, além dessa novela mexicana, a gente vai falar sobre uma torta de climão que rolou lá na Globo. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu vi depois pela internet, me deu vergonha alheia de assistir. Me deu vergonha alheia. Vamos falar, vamos contar aqui a história já da novela mexicana. Vamos começar com ela, então. Pra já não deixar o pessoal em casa em dúvida e tudo mais. Bora lá. Vamos falar do fim do relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar. Desde segunda-feira a gente tá falando sobre isso, né? A gente tá especulando. Pois é. A gente sempre tem aquela máxima que diz que é onde a fumaça é a fuga, né? Pois é. Aí depois vem o famoso vai lá e desmente. A gente fica com aquela cara de taxa de que, né? Ah, era só boato. Não. Aí passa dois dias e se confirma a história. Não passaram nem dois, né? É verdade. Ontem a gente tava aqui fazendo uma defesa de Bruna Marquezine. É isso aí, Bruna, tal, não sei o quê. Pois é, gente. Ela deu uma entrevista ontem falando que acabou o namoro com o Neymar. Só que... Ai, meu bem, a declaração dela foi muito maravilhosa. Ela falou que quem terminou foi ele. Foi uma decisão dele. Por ela, ela não terminava. Foi ele quem terminou. Gente... Olha a fala dela, entrevista a quem. Sim, nós terminamos. Foi uma decisão que partiu dele. Mas existe muito respeito, muito carinho. Por ele e por tudo que a gente viveu. E aí ela reforçou. Eu queria deixar isso claro porque a gente está vivendo um momento muito crítico. Muito perigoso de muito ódio em que as pessoas estão deixando de se falar e de se gostar. Eu quero que fique claro que não seria por isso. Foi uma decisão dele, mas existe muito carinho e respeito e está tudo certo. Ela aproveitou aí também pra deixar... Pra pedir pras pessoas um pouco de respeito, a privacidade e tudo mais. Que no momento... Enfim, o pessoal respeitar esse momento, né, gente? É fim de relacionamento. Quando você sai de um relacionamento, o menos que você quer é gente te pentelhando, te enchendo o saco e tudo mais. Embora a gente fique muito curioso pra saber, meu Deus, o que será que aconteceu? A gente até respeita. Porém, 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 as notícias elas não param, né? E a gente tem os nossos detetivões aí da internet, como o Léo Dias e toda a sua equipe, que não deixa nada passar batido. Lembra aquelas fotos que a gente viu lá de Fernando de Noronha e tudo mais? Aliás, ela postou cada foto, gente, lindíssima. Nossa, uma sequência de tiros, né? Ela faz verdadeiros books, né? Jesus amado. Aquele corpo, aquele rosto. Com esse cenário, precisa de mais o quê pra foto ficar maravilhosa? É, tinha uma foto dela lá com um biquíni diferentão, laranja, sentada assim na cama. Tava parecendo uma Kardashian, gente. Fantástico. Né? Com um quadrilzão assim, o corpinho fininho. Tem uma que ela... Essa foi maravilhosa. Gente, alguém me fala como faz uma foto assim? Precisa de uma câmera especial? Olha que coisa maravilhosa. Um fotógrafo, né, miga? É, você precisa ter um fotógrafo bom junto com você na viagem. E eles normalmente tem, né? Ela tirou uma outra também, não sei se o pessoal vai conseguir pegar aí, dela no barco. É que ela tá com um biquíni assim, gente, mas um corpo. Você fala, para! Para de judiar. Olha aí. Essa foto. Pensa? Pois é. Que mulher linda. Então, essas fotos, eu acho que é assim, um recado. É. Implícito. Você acha que ela fez isso? Chora, Neymar! Chora, Neymar! Levou o melhor fotógrafo pra lá, né? Exatamente. Pagou, meu bem. Olha, caro. Deve ter pago caro nesse fotógrafo, mas pagou com... Nem precisa. Ela coloca lá, arroba, fulano de tal, pronto. Já pagou. Já tá pago, né? Né? É verdade. Marcou o fotógrafo na foto. Pronto, paguei. É, tem gente que fala, né, que a meta de vida... Tem umas pessoas que falam assim, ah, minha meta de vida é ser marcado numa foto com a Bruna Marquezine. Pronto. Você ganha 200 mil seguidores num dia. Exatamente. Não é a minha meta que fique bem registrada, tá? É, a minha também não. Mas aqui não ia ser ruim, não ia. Pois é. Não é bem a meta, mas ia ser legal. Se acontecer, tá tudo bem, né? Bom, vamos falar aqui que parece que já tem de olho, já tem gente de olho em Bruna Marquezine. Como assim? Exato. E quem estaria de olho em Bruna Marquezine seria o Gianluca Eubank, o irmão de Giovanna Eubank. Olha. Que já foi namorado de Giovanna Lancelotti. Então, ele também está lá em Fernando de Noronha. Naquelas primeiras fotos que a gente mostrou lá no começo da semana da Bruna Sem Aliança, o Gian tá por perto. Ah. Então ele tá ali, ó, cercando e tudo mais. Aí, ó, 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 ó. Ele tá por perto, tá cercando, tá dando um olhar, querida. Será que o Neymar terminou por ciúme dele? Ele já tinha se ligado disso antes? Nessa foto em especial, ela já tava sem aliança, né? Ah, é? É. Então eu acho que o negócio já é de antes. Acho que já é de antes. Eu tenho aqui as minhas especulações, mas daqui a pouco eu falo, tá? Mas, a princípio, o Gianluca já tá aí dando uma passeada, uma assuntada com Bruna Marquezine. Não sabemos se estão tendo alguma coisa ou não, mas o rapaz é bonitão. E a Bruna Marquezine também é bonitona, e agora que tá solteira. E agora que tá solteira, ele também. Mas tá muito rápido, né? É. Eu acho, ainda mais pro relacionamento... Curte essa foto, Bruna. Ainda mais pro relacionamento ioiô, né? Eu não sinto, assim, uma tristeza muito grande neles quando eles anunciam o final do relacionamento, né? É exatamente por isso. É aí que eu ia chegar, né? Ah, daqui a pouco a gente volta. Aquilo que a gente comentou essa semana, né? Não dá pra levar a sério, né? Relacionamento ioiô, assim. Enfim. Tomara que voltem, porque eu achei eles fofos juntos. Vamos lá voltar com o Gabi? E aí? A novela mexicana continua ou não? Será que esse namoro terminou porque ele não tinha um bom colchão, gente? Essa é a pergunta, né? Eu fiquei imaginando a situação. Tá a dica, hein, Neymar? Pronto, Neymar, olha lá, hein? Já pega o recadinho aqui do revista, hein? Bom, segue o baile, né? Vamos falar de mais um término aí? Quem? E esse término, menina, eu já sabia que ele tinha data pra acontecer. O quê? Quem, gente? Fim do namoro do latino. Ah. Esse daqui eu já sabia. E assim... Por que você sabia? Quais eram os indícios? Conta aí. Não eram indícios. É o indício. Era uma parada, assim, que quando chegou pra mim eu falei... Hum... Eu vou contar a história. O Léo Dias tá publicando aqui, né? Que, enfim, terminou o namoro do latino, né? Na verdade, o noivado do latino com a Jéssica Rodrigues, né? Que é a modelo, personal trainer e tudo mais. E aí, eu já tô sabendo que esse namoro tá pra terminar, que esse relacionamento tá pra terminar. Eu acho que desde maio. Maio. Desde maio, desde junho. E aí... Caramba! Pois é, menina. Por quê? Porque... Me contaram, na verdade, me mostraram... Desculpa aí, latino, mas tem que falar. Chegou até você. Chegou até mim um papo de que a Jéssica só tava esperando ganhar um empurrãozinho para entrar na fazenda. Lembra que eu dei essa história aqui? Lembro. Que eu contei essa história? Que ela tinha pedido pro latino fazer um lobby pra ela entrar na fazenda. E a gente falou da vida pregressa, que tiveram já... Tem precedente essa história, né? Exato. Exatamente. Só que aí o latino foi lá, bateu na porta, só que quem é Jéssica na fila do pão, né? Ninguém conhece Jéssica, a ponto de colocar ela dentro de um reality. Embora tem outras pessoas bastante desconhecidas ali dentro da fazenda, mas eles cumpriram a cota de mulheres, conseguiram nomes mais conhecidos e a Jéssica ficou de fora. E o desabafo que a Jéssica fazia para os amigos e para as amigas é que já não estava muito feliz com o latino, que ela ia esperar essa passagem pela fazenda pra depois ver como é que ficaria o relacionamento. Como não teve a fazenda, acabou o namoro. Então, já era, né, latino? E o latino é bem relacionado na Record, né? Muito bem relacionado. Mas sim, muito bem relacionado. Ele é amigo dos bispos, ele é amigo dos diretores, amigo de todo mundo. Ele canta de graça no casamento do povo, nos aniversários do povo lá da Record. E aí, deu ruim. Ele não conseguia emplacar essa namorada, no caso a noiva, e o namoro subiu no telhado. Eu fico triste pelo latino, né? Fico triste, porque pra moça ter desabafado isso com os amigos, assim, só tô esperando chegar a fazenda pra ver como é que vai ficar o meu relacionamento. Minha vontade era de pegar essa conversa que eu vi e falar assim, latino, olha aqui, ó. Se liga, abre o olho. Se liga, abre o olho, mas como eu não o conheço, ou melhor, já estive com ele algumas vezes a trabalho. Mas não são parça, né? Não é brother. Não. Pra chegar pra uma pessoa que você não conhece, falar um negócio desse. Próxima vez, latino, ó. Vamos estreitar essa amizade aí, meu, porque, ó, eu já tava sabendo que você ia ser chutado há um tempo. Desculpa aí. Mas foi ela que terminou, então. Foi ela. Foi ela que terminou. Segue o baile. Latino não está falando publicamente sobre o término, mas eles não estão mais juntos. Vamos ver se eles voltam, né? Vamos ver. Às vezes eles só precisam de um tempo, né, pra dar uma respirada. Mas... Exato. Isso é muito bem. Como é que se vem, então? Deixa eu parar lá, não ficar julgando. É, amiga. Não vou fazer nada. Cheguemos no nosso baile aqui, porque a gente tem... Vamos falar de climão, gente? Enrolou um climão ontem lá no programa da Ana Maria Braga? Esse eu gostaria de ter visto ao vivo pra começar a rir da maneira como eu ri quando eu assisti ao vídeo depois pela internet, né? E o pessoal muito atento não deixou passar. Ontem a Renata Caputti participou lá do Mais Você e a Renata Caputti tá brilhando lá no Popstar, no karaokê da firma, né? E aí, ela pegou, foi dar uma entrevista super emocionada pra Ana Maria, falou que ela perdeu uma gravidez e tudo mais. Só que num determinado momento, a Renata foi cozinhar lá na Ana, no programa da Ana. E aí ela foi fazer um picadinho, né? Um picadinho marroquino. E aí a Ana pegou... Desculpa, a Renata falou assim... E é o momento do vamos ver, né, gente? Quando você abre a geladeira e fala assim... Ai, o que é que eu vou fazer? Aí começa a revirar os tapoés, vai abrindo as gavetas... E ela continuou... Eu acho que é um momento crítico quando você abre a geladeira e decide o que vai fazer, pra que lado eu vou. E aí a Ana pegou e falou assim... E essa receita desse picadinho? Você inventou, você copiou de alguém... E aí a Renata... Não, assim... Essa eu achei. Hoje em dia você não precisa nem mais comprar livro de receitas. Eu tenho um monte e não abro nenhum. Você dá uma busca, né? E a Ana Maria Braga... Uma pena, porque eu tenho um monte que eu queria que você lesse. A Ana... Nossa! Ai, meu Deus! A Ana Maria Braga, eu não sei quantos, mas ela já publicou vários livros de receitas. Torta de climão! Torta de climão. Só que eu acho que a Renata tava tão... Nem se tocou do que falou, imagina, foi na inocência. Exata, exatamente. Mas ela falou uma verdade, gente, independente do que a Ana Maria quer que venda os livros dela ou não. Gente, os livros, infeliz ou infelizmente, sei lá, estão sendo substituídos pelo Google. Você pega uma receita pra fazer, você vai fazer o quê? Você vai lá no telefone, bota ali os ingredientes que você tem, e aparece receita de qualquer coisa. E a Renata... Bom, o Louros José começou a risada na hora, porque ele não... Tadinha da Renata. O Louros José muito atento. Só que aí a Renata, assim, eu acho que ela não entendeu ou quis sair dessa, ela continua a falar dela. Ah, você dá uma busca e acha a receita que você quiser, de dezenas de fontes diferentes. Aí você testa, né? Se não der certo, você não usa mais. Só que aí, né, isso já serviu de piada e Ana Maria Braga ontem foi mais motivo de piada. A vantagem do livro é que as receitas são testadas, aprovadas e tal. Ninguém vai botar o nome nas receitas mais ou menos. E tem assinaturas de pessoas que você confia. Há um passo de que receita de internet é loteria. Eu já peguei receita de site bom, site legal, super famoso, que ó... Eu também já fiz isso. Te gasto ingrediente à toa. Mas que climão! Climão! Queria ter visto ao vivo. Ai, minha! Não dá tempo de mais nada. Dá tempo de eu mandar um beijinho pro Heitor, o filho da Muri, que tá fazendo de seis anos de aniversário hoje. É verdade! Heitorzinho! Beijo, meu lindo! Daqui a pouco é Heitorzão, a gente vai continuar falando de Heitorzinho, que é tão fofo, tão lindo. Parabéns, felicidades do seu caminho. Temos tempo ainda, diretora? Tem, um minutinho. Então, legal. Ó, vamos falar do Sérgio Malheiros, gente, porque ele deu uma entrevista lá pro TV Fama, falando sobre a mudança de parceira lá na Dança dos Famosos. Você falou que, na verdade, não foi um pedido dele, foi uma decisão da produção do programa. Sérgio, pode falar o que você quiser, mas é mentira e a gente sabe. A gente sabe que foi você... A gente sabe que foi você que foi reclamada a Natacha Orrana lá na produção, tá? Você pode dar entrevistas abertamente falando que foi decisão da produção, mas foi porque você foi chorar suas pitangas. Então, é melhor assumir do que mentir, tá? Fó. Meu amor, fó o fim de semana pra você. Pra você também, meu amor. Ótimo fim de semana, gente. Segundo estaremos juntos. Tchau. 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 Tchau.